Ocate TV, mira! 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 O Cora, cora, cora! Ocate TV, mira! Ocate TV, mira! morto. Uma vida importante foi levada por ele, e nós nos amamos sempre. E eu prometi que eu nunca me lembrei Laki Dube. Amaru! There we go! Mama, we are prisoners! Yeti, eu não me lembrei, e eu queria ficar, ohhh. O que ele me lembrei? Alguém me lembrei, e eu queria ficar, ohhh! E ele me lembrei de ficar, ohhh! E ele me lembrei de ficar, ohhh, oho, oho! E ele cachou-lhe-se-quim Deu-mão As a limão As a limão As a limão Deu-mão As a limão As a limão I am triste E ele cria-lhe-se-quim E ele cria-lhe-se-quim E ele cria-lhe-se-quim E ele cria-lhe-se-quim A e-lhe-se-quim Deu-mão E ele cria-lhe-se-quim A e-lhe-se-quim Amém. 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 Mássica. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 EMPLOY A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lucky wherever you are, we will remember you. We there? Alright, two, three, go! Lucky wherever you are, we will remember you. In wherever you do, we love you. Lucky wherever you are, we will remember you. In wherever you do, we love you. We live for a day, many years ago, from in September, it's a terrible world. Many years ago, I'm gone by now, but still no sign in the day. Mother died in a way to, many years ago, when she heard that she'll marry again. Oh, now I'm young, and if I need you, wherever you are, we will remember you. In wherever you do, I'm young. Wherever you are, we will remember you. In wherever you do, I'm young. Let's go, let's go, let's go, let's go. In wherever you are, we will remember you. E o que você está fazendo, eu lembro E o que você está fazendo, eu lembro E o que você está fazendo, eu lembro Glória a Deus! E aí E aí Andai a Deus e aí E aí Deus e eu Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!